Olá, meus queridos, estamos de volta aqui com a nossa campanha do Rises, filho de Roma, e vamos lá, paramos no episódio anterior, estavam os pestes a entrar no Coliseu, vamos ver se agora vamos ter que mostrar serviço, vamos lá. Vamos lá, estão se preparando, teremos nossa vingança com o Imperador Canália. Calma aí, o que a gente precisa pegar aqui? Tá, vamos lá. Olha, eu acho muito bem feito esse raio de sol aqui. Vamos lá. Vamos lá, Coliseu, meus queridos. Momento de emoção. Isso é tudo carne, pedaço de carne espalhada. Vamos lá. Vamos lá, meus queridos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Atenção, hein. Grande Máximus. Olha só. E é isso mesmo, o chão abaixava. Impressionante. Olha só. Que perfeição, né? Vamos lá. Vamos lá. Agora o pau vai comer. Parece que eu estou meio destreinado aqui. Esse jogo, como ele é tão técnico assim. Uh! Aí é a finalização. Pelo menos eu aprendi a dar finalização bonito agora. Depois daquele episódio anterior do inferno, pelo menos agora a gente finaliza bonito a galera. Morre aí de desgraça. Não deu. Toma uma. Opa! Finaliza, finaliza. Não deu para finalizar. A gente tem que matar todo mundo aqui. Calma. Tem muita gente para matar aqui. Ae, deu uma finalizada. Discreta. Ah, corno. Não faz isso não, corno. Uh! Vai lá, filho de Roma. Não nos decepcione, filho de Roma. Mas esse lance do coliseu cheio de água é uma coisa que rolava mesmo. Não é muito mostrado. Inclusive muita gente vai ver isso daqui e vai achar que é inventado isso. Mas não era. Exato. Tinha isso. É um período. Inclusive depois. Isso é depois do Júlio César, né? Uh! Maldito! Que o coliseu ficava assim cheio de água para essas batalhas navais. Não é bem uma batalha naval, né? Agora que eu estou descobrindo bem o que é. Eu imaginei que era uma batalha com barco mesmo. Mas não é, né? O barco é só para dar um clima. O barco era só para dar um charme, né? Matamos esse corno? Matamos o grandão aqui. Ganhamos! Ganhamos! Magavilha! E aí? Ah! Temos que queimar a barricada aqui. Tá bom. Essa parte já está meio estranha. Capture a fortaleza. Fortaleza. Isso é tipo um paintball da vida real, né? Deixa eu atirar na galera aqui. Vamos atirar. Acontece nada. A gente está querendo demais, né? Vamos atirar aqui na moçada. Beleza. Vamos lá para a fortaleza então. Olha só. Olha só. Checkpoint. O que é isso? Vamos lá. Mais moçada para detonar aqui. Uh! Não. Não. Não bate a gente não. Vamos matar o grandão primeiro, né? Ah, maldito. Uh! Estamos ruim agora. Agora estamos ruim. Não! Morre aí, corno. Não! Defende! Não defende! E quando ele está vermelho, na verdade, você não tem que defender. Você tem que esquivar. Diferente. Olha lá. Agora não dá também. Falei? Mas que corno. Vamos lá. Vamos de Power Mega. Aê! Matamos! Matamos o Azaghal! Olha o Azaghal aí! Vocês viram? Azaghal do jovem nerd aí. Matamos. Coitado. Vamos lá. Pronto. Sobrou mais um. Magavilha. Magavilha. Deu certo. Vamos acender a Chama da Vitória. Tocha Olímpica aqui. Aê! Aê! Aê sim, hein? A Pira Olímpica. Aê! Aê sim, hein? A Pira Olímpica. Aê! Vitória Olímpica. Maravilhoso. General Komodos. Esse lance do chão descer também. Isso rolava também. Olha só. Subia cenário. Pior que é isso mesmo. Parece mentira, mas rolava. Não sei se é que tá um pouco exagerado, mas... Eu sei que rolava isso sim. É um show, né? Um espetáculo. Era assim, né? Vamos ver. Acho que tá um pouquinho exagerado, né? Acho que não era bem assim, mas... Vamos lá. Opa! Fechou o caminho aqui. It's a trap! Temos que ajudar os gladiadores aqui. Espera aí. Olha que maldito! Não, a gente não consegue chegar lá. Calma. Vamos lá, ó. Olha o que a gente faz aqui. Essa cachoeira tá um pouco exagerada aí. Eu sei que era um show teatral mesmo, mas... Tá achando meio exagerado. Tá achando meio exagerado. Ô, maldito! Nossa, difícil a mira aqui. Não deu, não deu. Vamos sair daqui, porque senão... A gente vai morrer. A gente tem que subir mesmo? Não adianta tirar o breguete aqui, tem que... Ah, tá muito... Muito... Não sei se se rolava assim, né? Tentei achar que tinha uma coisa nesse bagaço aqui. Vou pegar por trás aqui, no bom sentido. É, na verdade, tinha que fazer isso mesmo. Pegar o rapaz por trás. A multidão vibra! Válvulas a aplaudir! Aê! Magavilha! E aí, nosso caminho? Vamos seguir pra cá, né? Vamos lá, Marius. Não nos decepcione, Marius. Aqui, ó. Subir aqui. Vamos lá. Marião... Marião não é fraco, não. Olha, mais um. Imagina a estrutura disso daqui, né? Ah, esse é amigo. Esse é amigos. Agora os enemigos. Uh! Matou, gente. Matou bonito, hein? Vou falar uma coisa pra vocês. Nossa, você viu? Arrancou, ainda... Arrancou nossa coluna. Vamos lá, vamos de novo. Agora vai, agora vai. Vamos ver se temos upgrade aqui, antes disso. Vamos ver aqui os skills. Não temos muita coisa não, né? Calma aí. Vamos usar qual skill? Esse aqui? Ou vamos usar esse de ganho? Dá pra usar um dos dois só. Vamos lá. Vamos esse, velho. Pronto. E vamos usar também. Vamos ver as execuções, como é que tá. Ah, que bom. Era pra gente usar esse daí. Era pra gente usar esse daqui que era melhor, né? Isso tá bom, velho. Seis pau, não dá pra comprar mais nada aqui. Beleza. Vamos aqui. Calma aí, comodos. Não vem não. Não vem não. Uh! Tá difícil demais isso aqui. Uh! Vem lá, vem ele! Vamos ver se a gente consegue finalizar algum aqui. Finalizar... Não! Não! Não, meu! Tá maluco, rapaz! Aí, vamos tentar finalizar esse corno. Foi ruim, ruim. Ó, finalização bonita. Bonito! Uh! Uh! Não dá pra ele esquivar, ó. Que... Aí, esquiva! Escudada na cara e toma! Esquiva! Ae! Ae! Esquiva! Esquiva! Ae! Foi bonito, hein! Bonito! Vamos matar o grandão, que grandão sempre mete medo, né? Vamos lá ou não conhece, mano? Os amigos ficam só ovilhando, né? Parabéns também pros amigos, viu? Isso sim que é amigo! Olha lá! Não deu! Não deu! Marion! Vai lá, Marion! Vai lá! Não decepciona não, Marion! Vai lá! Mata! Mata! Ae! Agora só o boss! Bossinho, né? Uh! Uh! Não deu! Dói a mão, porque é como se tivesse uma vida real mesmo! Esse jogo é praticamente a vida real! Vamos lá, vamos lá, que vocês tem que morrer direito, né? Ae! Bonito! Ó! Lancamos o braço! Lancamos o braço do rapaz! Quem é esse cara? Damocles! Ah, a gente vai ter que enfrentar os nossos amigos agora! Que legal! Isso aqui é uma coisa bacana, né? Isso aqui é amizade! Esse é o poder da amizade! O poder da amizade! É isso aí! Esse aqui fica o ensinamento, né? O poder na amizade Mata aí, mata aí, mata aí Como dare você Estamos indo bem, estamos indo bem Apesar de a gente enfrentar 500 carinhas aqui, estamos indo bem Nossa, pausou esse aqui, foi mal Ae, mais um, foi pro brejo Não, não faz isso comigo, não Agora a gente vai ter que tirar o aquaduto, destruir o aquaduto, é isso? Ah, mas faz parte do espetáculo aqui Você vê que é um espetáculo, né? Olha só, a gente vai ter que jogar água no aquaduto É isso? Jogar fogo, na verdade, no aquaduto Ou vai ter que só dar uma porrada nisso? Vou jogar um negocinho Vamos ver se é isso Ah, tá Uuuuh Destruiu tudo Como assim? Isso fazia parte do espetáculo do Coliseu? Olha Nossa É um show milionário, né? Vamos aplaudir Olha o rapaz aí Esse aqui era o Imperador Psicopata, né? Que é a irmã do outro lá, que a gente matou já Ele tá meio com o tédio, rapaz O Nero Iret dê Irmã do outro lá É um show milionário Eu sou a minha irmã Eu sou a rapaz Eu sou a rapaz Eu sou a rapaz Liberia Eu sou o malo Eu sou a rapaz Eu sou a rapaz Eu sou um seu filho Ele aposta ou não? Não, cara. Como assim? O cara é exibicionista. Olha lá. Eu sou um deus. A fantasia está de mestre sala. Está bonito. Vamos lá. Agora vai ser bacana. Quem vai proteger você de mim? Olha, cara. Sangue no zóio agora. Temos que destruir o Komodos agora. Vamos lá. É nóis. Vamos lá. Toma aí, maldito. Esse bicho é forte. Bonito, bonito, bonito. Depois daquela batalha que tivemos no vídeo anterior, qualquer batalha, principalmente quando enfrentar um só, não. Não faz isso. Vou ter que apelar aqui, meu querido. Não adianta. Olha que não adianta. Está certo, né? Seria muita apelação. A gente não consegue defender. O ataque dele só na esquiva mesmo. Olha lá. Espera ele dar e vai por trás. Não. Então não estamos conseguindo acertar nenhum. Aí deu. Quando você dá um golpe bem dado, é uma felicidade. Opa, sei querer de novo. Nossa, esse cara... Nossa, agora era para dar um golpe bem dado. Não deu. Mais um bem dado. Uh! Uh! Nossa, o cara é muito overpower aqui. Será que esse é o final boss? Não sei. Tá com jeito. Nossa. Tem que esperar. Acho que ele dá dois golpes. Porque se a gente dá o escudada nele, ele não dá. Ele não conseguiu quebrar a defesa dele. Vamos ver. Uh! Um pouco. Aí dava agora, né? Que burro. Aí. Nossa senhora. Vou falar uma coisa. Suportável. Corre aqui, ó. Corre aqui, rapaz. Agora, vamos lá. Olha. Nossa, no começo a gente conseguiu dar várias. Mas não consegue nada. Olha. Se a gente dar um super power aqui, não dá também. Sério que a gente vai morrer? Já sei aqui, vamos usar esse. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Se você dar um golpe, a gente já fica feliz, né? Nossa, o cara é bom mesmo. Não dá, não dá. Ae, mais um bem dado. Nossa, é comemoração, dá um golpe no cara. Não vai dar, não. Com pouca energia. Não dá pra dar dois, é um só. Opa, conseguimos, conseguimos! Ae, finaliza, finaliza. Putrid Filth. Putrid Filth. Eita, olha que maldito. Jogou areia na nossa cara. Esse é covardão, hein? Seja homem, rapaz. O que é isso? O que é isso? Como assim? O show está terminado para você, Damocles. Ah, você está de brinques. Com mim. Pelo menos esse a gente consegue defender, né? Ah, aí sim. Vamos bem, velho. Vamos ver se agora a gente consegue eliminar os outros sem perder muita energia para ficar só com o maldito de novo. E olha que eu elogiei que era uma luta só com carinha, né? Covardão, não consegue ficar só ele. Vai ter que vir 15 ao mesmo tempo. Aí ferra a gente, né? Criou uma finalizaçãozinha bonita. Não vai finalização. Beleza, mais um foice. Estamos indo médio, vai. Vamos dizer que estamos indo médio neste momento. Esse deve ser o verdadeiro. Esse deve ser o verdadeiro. Não, esse é o verdadeiro. Ou não. Não. Beleza, mais um morreu. Não. Vamos ver qual é o verdadeiro aqui. Não, faz isso, maldito. Ai, caçamba. Vamos lá. Finaliza, finaliza. Ae, finalizou bonito. Ae, bonito, bonito. Isso foi uma finalização de digna, né? Qual dos dois é o verdadeiro aqui? Não, a gente tá conseguindo defender os dois. Só que estamos com pouca energia. Agora a gente vai morrer. Conheceremos. Conheceremos nossa... Nossa morte neste momento. Uh! Se conseguisse matar um... Não é esse. Esse é o verdadeiro. Então vamos matar o clone. Ah, meu Zeus. Ah, meu Zeus. Ah, Zeus. Ajuda aqui, Zeus. Ajuda, Zeus. Zeus não, né? Que Zeus não é de Roma. Qual que é um de Roma aí? Qual que é a divindade desse período histórico? Uh! Ah, finalmente. Só que estamos com tão pouca energia. Tá tão triste isso. Aí, beleza. A energia dele já recuperou a energia dele. Que bom. Ué! 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 Morremos. Maldito. 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 Agora vai, hein? Agora vai. Vocês não estão vendo, mas eu cortei mil vezes isso daqui porque eu morri umas mil vezes. Opa! Ô, maldito. Não. Agora eu não vou deixar. Agora eu não vou deixar. Agora eu não vou deixar, não. Uh! 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 Agora vai. Agora vai. Morre, desgraça. Vocês não tem noção da quantidade de vezes que eu já morri agora. Eu cortei pra não ficar chato. Uh! 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 Não, agora vai. Agora vai. Com fé. Morre. Corno. Ah, não. Uh! Batei! Uh! Meus queridos! Eu não acredito! Uh! Uh! Eu morri tanto. Eu morri tanto agora. Vocês não tem ideia. Uh! Ah! Não era ele. Que desgraça. Sabia. É muito cheater esse jogo, hein? Olha lá. Ele não quer terminar? Vem mais de novo. Beleza. Teve o checkpoint, pelo menos. Ah! Nossa, a gente tá meio drogado aqui, ó. Ué, que é isso? Uh! Olha! Eita! Finalização, né? A gente não consegue nem se mexer. Tá vendo? A gente provavelmente vai ter que defender. Aí, ó. Defendeu. Beleza. Só que a gente não consegue se mexer. Aí ele dá a finalização. Automática. É isso? Não. O que é isso? Uh! Ae! Nossa, estamos quase morrendo aqui. Vamos lá. Ele é imortal esse rapaz. Ae! Vamos lá. Vamos lá. Estamos bem agora. Agora a gente está bem. Agora a gente vai matar ele. Aí, matamos. Agora vai. Mais duas. Mais duas, ele morre. Tchau. Uuuuh! Magavilha! Foi. O coração disparou aqui. Esse foi um dos boss mais... Nossa! Olha só! Eu sou o Damocles! Eu sou o Vincenzo! Você... É... 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 Vamos lá... É... É... Ele tava com toda pinta de zerada, mano! Obrigado. 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 Ele vai continuar ainda. Vamos ver. Obrigado. E é isso, meus queridos. Então, em breve, vamos continuar com a nossa aventura aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Eu estou achando que estamos no epílogo. Vamos ver. Beleza? Gostaram do vídeo? Dá um joinha para a gente. Adicione os favoritos. Comentem, divulguem. Se inscrevam no nosso canal. Valeu e até a próxima.